Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu tô novamente aqui no Keydrop e eu tô com muitas facas galera, se liga só na minha coleçãozinha Dessas facas aqui que eu peguei, eu não tenho certeza se eu vou tirar alguma delas do meu inventário, talvez essa Nomad Knife Fade seja uma boa Mas apareceu uma oportunidade aqui no site e eu vou vender a faca mais cara que eu tenho aqui e vou colar aqui nas batalhas Porque eu tava de olho e tem uma batalha muito insana aqui de mil e quinhentos dólares ou então sete mil e poucos reais Então a batalha de seis facas contra esse cara aqui, eu vou batalhar velho, eu vou batalhar tá ligado? Porque cada um de nós vai abrir seis caixas, se liga aí o que pode acontecer, eu simplesmente tenho que abrir um valor maior do que o valor que ele conseguir abrir manos E aí tudo o que ele pegar e eu pegar vem pro meu inventário, eu ganho tudo, eu só preciso ganhar mais dinheiro que ele E até agora, beleza, tudo certo, tá tudo sob controle, eu tô com seiscentos e sessenta dólares, ele com trezentos e oitenta Luvas iguais, tá tudo igual, nossa, na verdade a minha luva veio firteced, veio bem mais caro, já era mano Faca versus USP, agora tem uma caixinha de facas novas, a não ser que ele tire uma faca muito absurda, eu ganhei Porque essa última caixa de cinquenta dólares, a caixa Joker, eu acho que não é tão insana assim Beleza, beleza, caraca, aí deu bom hein, olha isso mano, dois mil e trezentos dólares Ipeia, ipia esse cara Galera, me diverti nessa batalha, então eu criei aqui uma batalha de trezentos dolinhos só pra ver se eu consigo entrar esse cara de novo Essa vai ser a minha melhor figarice Enquanto isso, aqui no upgrade, eu vou usar os itens que eu ganhei dessa batalha pra tentar pegar mais uma faca pro meu inventário Será que é uma parada arriscada assim a gente consegue? Cinquenta por cento pra pegar uma baioneta Doppler Vou aumentar um pouquinho essa chance, vai, vou botar sessenta e poucos por cento pra não ter erro Vem em mim, baioneta Doppler, bonitinha Nice, aí sim mano Beleza, já transformei aqui os itens mais baratos numa faca né, que era a minha ideia Agora, a gente tem duas luvas aqui, juntas tão dando trezentos e cinquenta dólares Antes de fazer qualquer outro upgrade, já que eu fui bem na primeira batalha né, eu vou fazer uma outra batalha aqui Só que essa daqui é um pouco mais barata, sessenta e seis dólares, três caixinhas Começamos mal, nada bom pra mim, são três caixas iguais Deixa eu ver, essa cá, nossa, deu ruim de novo galera Pelo menos eu perdi na batalha mais barata né, tá, tá tudo certo, tá tudo bem, beleza Bom, já que eu perdi aquela batalha ali, eu vou ver se eu consigo pegar aqui mais uma faquinha usando uma dessas luvas que são bem desgastadas né mano Dar os cards, vai, sessenta e sete por cento de chance, tá lá dentro, mais uma faquinha Olha só, o cara voltou aqui mano, perdeu uma batalha pra ele, vamos em mais uma batalha de setenta dólares Só pra ver se eu consigo chegar aí no break even, tá ligado, não perder dinheiro pra esse cara aqui Primeira caixa já deu ruim pra gente, segunda caixa deu igual, bora, agora que tem que enrolar os drops insanos pro meu lado Beleza, beleza, as últimas caixas são as melhores, então tudo vai ser decidido agora nessas duas últimas caixinhas Beleza, acho que tá bom, beleza, tudo vai ser decidido agora, mas eu acho que eu já ganhei É isso, GG, Ripei Bom galera, como ninguém entrou ainda na minha batalha, porque eu tô achando que aquele cara lá que tava com bastante grana eu acabei ripando ele Eu vou cancelar ela e vou abrir umas caixinhas, inclusive tá rolando evento aqui, caixinhas da Páscoa mano, da hora Eu vou gastar 300 dólares numa caixa premium e aí o resto eu vou abrir caixinhas da Páscoa pra ver de qual é que é Vamos ver se fica alguma coisa boa, faquinha, beleza, mais do que perfeito, top demais Pena que não foi muito cara né, achei que ia vir algo melhor Mas tudo bem, já lucramos uns 2 mil reais só nesse comecinho aí Seria até mais interessante fazer umas batalhas com essas caixinhas, só que é um pouquinho cara né Eu vou abrir 5 caixas aqui só pra ver de qual é que é E aí vocês podem abrir mais aí no Keydrop, é só usar o link que tá na descrição Veio faca mano, caraca, veio faca Lucro grande aqui, 70 dólares de lucro Galera, se vocês vierem no Keydrop, é só usar o código login aí pra garantir o seu bônus Aí você pode colar aqui em adicionar fundos e escolher o melhor método de depósito pra você Pix, boleto, cartão de crédito, skins de CSGO, também tem criptomoedas Tudo o que você quiser, o Keydrop aceita E galera, é o seguinte, vou fazer mais um upgrade usando as skins mais baratas aqui Pra tentar pegar uma Flip Doppler Vão ser 100 dólares de lucro se eu acertar Vou aumentar isso aqui pra 60%, vai, só pra garantir aquela chancezinha extra do final Sem dólinho de lucro, vai Vamos parar Beleza Caraca, não errei nenhum upgrade hoje mano Parou no 49%, foi um profit absurdo no vídeo de hoje Olha o tanto de facas que eu tô no meu inventário, cara Eu tenho que decidir ainda o que eu vou fazer com esse tanto de faca No total eu tô com 8.150 dólares em skins aqui no Keydrop Ou seja, lucramos 1.000 dólares hoje Eu tenho que decidir o que eu vou fazer com toda essa grana Porque, tipo assim, abrindo caixas Eu consegui dropar duas vezes já a Alp The Prince Mas eu acabei pegando uma delas pro meu inventário E a outra eu acabei vendendo aqui por crédito no Keydrop Porque a Alp que eu queria pegar mesmo era uma Gangner Porém aqui no site só tá tendo Gangner Field Tested Sinceramente eu queria uma Factor New Tô esperando aparecer uma Gangner Factor New pra eu dar upgrade pra ela Tem a Al Factor New Só que ninguém tá usando M4A4 Então assim, já tô com 38 mil reais aqui no Keydrop Preciso escolher qual skin High Tier eu tento pegar pra tirar pro meu inventário Então eu quero a ajuda de você que tá assistindo esse vídeo Deixa um comentário aí embaixo qual skin você quer ver eu tirar aqui do Keydrop Tamo junto e a gente se vê na próxima, galera Falou!